Fala galera, beleza? Vamos deixar aí uma... Uma o que, galera? Um arsenal? Fala! É muita coisa, né? É muita coisa. Na meia guarda, fica ligado, a gente faz uma entrada e desce a entrada de acordo com a reação do cara. Para todo lado que ele mexer, eu tenho uma variação para pegar ele. Olha só. Meia guarda. Vou estar aqui. Geralmente, para mim que estou embaixo, o bom é eu esgrimar. Então, ele, sabendo disso, ele também tenta esgrimar. Isso. Porque se ele esgrimar aqui, fica ruim para mim. Tá? Então, eu... Só ajude um pouquinho aqui, Natan. Então, eu vou facilitar a esgrima do Natan. Deixar ele esgrimar. A hora que ele esgrima, eu trago a lapela para cá. Pode, nessa hora, subir um pouco para a pegada ficar melhor, tá? Porque, às vezes, se eu ficar aqui querendo trazer, vai ser difícil. Ele vai ter espaço em tirar o braço. Então, a hora que ele vem esgrimar, eu dou uma subidinha e ele pega a lapela com essa mão e passa para essa. Se der certo na hora, você já pode vir direto a mão no ombro aqui, ó. Puxou. Aqui, ó. Vai segurar. E vai pegar aqui. Às vezes, ele vai encurtar aqui para mim não pegar. Aí, eu venho com a mão no bispe dele, ó. Tá vendo? Mão no bispe para manter. Gira um pouquinho, Natan. Para manter uma certa distância. Porque, com essa distância agora, que eu criei segurando o bispe do Natan, eu vou achar a distância agora aqui do cotovelo dele, ó. Ó lá. Cheguei o meu bispe no cotovelo do Natan. E continuo com a mão lá. Ó, aqui, ó. Pegou. Se porventura não pegar, ou você já quiser também, já pode vir direto aqui, ó. Com o joelho em cima do meu cotovelo. Que aí, a pressão triplica, ó. O joelho. Muita força na perna e peso. Tá? Agora, aqui, tem várias variações. Por exemplo, eu estou de meia. Estou de meia. Só que, como o Natan está sofrendo um ataque muito bravo aqui, ele esquece aquela minha meia lá. Então, se eu chegar aqui, ele dobrar o braço, eu não conseguir pegar o cotovelo, eu já tirei o pé lá e já estou de homoplata. Mas, eu tosse também daqui, ó. De jeito que eu estou aqui, ó. Se ele dobrar e eu não conseguir pegar lá, ó, o pé. Eu não estava mantendo a distância com o braço, passei o pé, ó. Agora, aqui, já era. Muita pressão aqui no ombro. Muita pressão no pescoço. Apertou. Pegou. Outra coisa também que eu posso fazer, eu falei com vocês, são muitas variações. Estou aqui mantendo essa distância. Essa mão aqui é importantíssima, ó. Tira a minha mão, Natan. Ó, onde ele vai, eu acompanho, tá vendo? A mão não sai. Isso aqui é importantíssimo, tá? Agora, ó, ao invés de passar o triângulo, ó, solta a lapela e troco para o outro pé. Agora, eu puxo de cá e vou pegar o crucifixo. Certo? Então, vai ficar aí essas variações para aumentar o arsenal de vocês aí, quando eu estiver fazendo meia guarda, beleza? Beleza? Os...